E aí, galerinha do oitavo ano, como é que estão todos aí? Pouco saudade já do pessoal, estou sentindo falta de vocês, estou sentindo falta da sala, até da bagunça de vocês eu estou sentindo falta, vocês acreditam? Mas vamos lá, vamos corrigir a nossa atividade aí, que eu solicitei na última aula, tá certo? Então, vamos lá para o nosso livrinho. Aí tem um texto, né? E aí o texto diz o seguinte, Dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria, muitas vezes antes de adormecer. Nessa pequena luta por não perder a consciência e entrar no mundo, muitas vezes antes de ter a coragem de ir para a grandeza do sono. Finge que alguém está me dando a mão, então vou, vou para a enorme ausência de forma que é o sono. Enquanto escrever e falar, vou ter que fingir que alguém está segurando a minha mão. Ó, pelo menos no começo, só no começo. Logo que puder dispensá-la, irei sozinha. Por enquanto preciso segurar esta tua mão. Tá? E aí diz o seguinte, considera a frase, Logo que puder dispensá-la, irei sozinha. Tá bom? Que informação apresentada anteriormente o pronome lá substitui? Olha, este pronome vai fazer referência a alguém que esta pessoa quer dispensar. A gente não sabe bem quem ela quer dispensar, mas a gente sabe que este pronome vai substituir um termo. O pronome oblíquo tem a função de substituir um termo, principalmente no quesito de não repetição. Tá certo? Aí diz o seguinte aí, a B. Trata-se de um referente que está localizado antes ou depois do pronome. Tá certo? No caso aqui, vai estar antes, né? Por quê? Porque um pronome, na maioria das vezes, vai fazer referência a algo citado anteriormente, justamente para a gente não ter que ficar repetindo. Tá certo? Então, nesse sentido, esse pronome aí está substituindo essa pessoa que alguém, que é, no caso, a autora ou o lírico aqui, está querendo dispensar. Tá certo? Então, gente... E aqui a dois, gente. Diz o seguinte, há três expressões que se repetem no texto. Quais são? E aí vamos aqui, presta atenção. Muitas vezes... Muitas vezes... Tá? E vou... E vou... E o outro aqui... No começo e no começo. São expressões repetidas. Então, são essas. Muitas vezes... Vou... E no começo. Aí diz... Essa repetição empobreceu o texto. Explique. Gente, eu já conversei com vocês a respeito da questão do sentido conotativo. O sentido conotativo, ele é muito usado. Ele é basicamente usado. É a base dos textos literários. Tudo que vai envolver a questão da literatura ou os textos literários, a gente não tem como desassociar com o sentido conotativo. Isso não existe. E o que acontece? A gente tem uma coisa chamada de licença poética, que vai permitir que o eu lírico ou o autor desenvolva a sua obra de acordo com aquilo que ele acha que é importante, de acordo com a mensagem que ele quer passar. Não importa a forma que essa mensagem vai ser passada. O que importa é a forma que vai levar em consideração o modo artístico. A poesia, a própria poesia. Então, é complicado até a gente afirmar isso, mas os textos literários não estão engessados pela norma culta da língua. A norma da culta da língua não é que ela vai deixar de ser considerada. Ela é importante para a construção textual. Mas há de se levar em maior consideração a própria manifestação artística. E a gente não pode medir a arte se a gente impor alguma regra sobre a arte. Então, por isso que não dá para dizer que esses termos repetidos aqui vão empobrecer o texto. Na verdade, essas repetições aqui é um fluxo de pensamento. É a forma como a autora quer apresentar como que essas ideias estão se dando, como essas ideias estão se relacionando, como que está ocorrendo, como que essa sequência se desenrola. Então, nesse caso aí, não empobrece o texto. Está certo? Vocês entenderam certinho, então? Aí a 3 diz, Assinale em que gêneros textuais a repetição pode ser empregada como elemento de coesão. Eu posso fazer isso em anúncio publicitário. Eu posso fazer isso em poema. Eu posso fazer isso em crônica reflexiva. Por quê? Porque a crônica reflexiva vai ter relação com a dispensa poética ou a licença poética, onde o autor vai escrever da forma que ele achar mais interessante. Ele não vai se basear, não vai basear aquilo que ele quer se manifestar em relação aos seus sentimentos, preso a uma métrica que vai regular essa expressão de sentimento. Isso não existe. O anúncio publicitário tem muita relação com a publicidade. A publicidade é o tipo de veiculação. Vocês vão ver isso aí lá quando a gente for estudar funções da linguagem, que é a função apelativa. A função apelativa tem que chamar a atenção de qualquer forma. A pessoa que usa a difusão apelativa de uma forma que não tem apelo popular, ela não vai conseguir passar a informação com a melhor maneira possível. Então, esses anúncios publicitários não podem se apegar às regras gramaticais, porque senão a parte dinâmica do anúncio vai se perder. Então, ele pode trabalhar com, nesse caso aí, as repetições. Tudo certo? E os poemas também. Nós já conversamos sobre isso, que a mesma relação do poema e a crônica vai ter, a crônica vai ter em relação à questão da licença poética, a forma como o autor quer se manifestar sem se prender a regras gramaticais. Agora, uma notícia de jornal e um texto de livro didático, não tem como você usar de repetição para passar a informação, porque a informação, nesse caso, tem que ser precisa, ela tem que ser objetiva. Então, se você usa de muita repetição para tratar de algum texto, e nesses dois aspectos aqui, tanto da notícia de jornal quanto do texto de livro didático, isso vai, de fato, empobrecer o texto. Então, não é interessante que nenhum desses dois tenham aí a questão da repetição textual. E, pessoal, essa quatro aí diz o seguinte, o parágrafo a seguir é o trecho de uma crônica. Insira algumas repetições para demarcar o ritmo e dar a ideia de um fluxo incontínuo de pensamento. Isso aqui é bem pessoal, a resposta dessa daqui, tá? E, no caso aqui, é um tipo de repetição que ela não está errada, é uma repetição voltada para textos literários, que tem o sentido ou de dar mais expressividade, ou de dar mais ênfase à informação, ou de demonstrar um certo fluxo de pensamento, tá? Então, vocês vão poder fazer da forma que vocês quiserem. Então, por exemplo, desde muito, muito cedo, eu amei a solidão. Isso não quer dizer que eu fosse um solitário. Ao contrário, eu sempre tive amigos. Amizade é a coisa que só cresce da solidão. Então, vocês vão encaixar aí a repetição onde vocês acharem interessante, tá? Para dar essa ideia de ritmo, de fluxo, em contínuo de pensamento, do jeito que vocês acharem melhor aí. E aí, em sala de aula, a gente vai observar como cada um fez aí, tá certo? Então, a gente fica por aqui. Abraços e até a próxima aula, gente. Até mais. E aí, gente. Obrigado.